Música Imagens ao vivo da Praça dos Expedicionários na Zona 4 em Maringá. Neste momento começa a cerimônia em homenagem ao vereador Antenor Sanches. Antenor Sanches foi vereador durante mais de 30 anos em Maringá. Foi locutor, foi radialista, começou a sua carreira política exatamente em 1957. E enfim, era muito conhecido na nossa cidade. Desfilou por vários partidos, entre eles a Arena, ainda no período em que havia somente a Arena e MDB. E um detalhe, não era Maringaense, assim como a maioria das pessoas que chegaram naquele tempo. É um desbravador que chegou em Maringá em 1947. Portanto, um dos mais perfeitos, vamos dizer, Maringaense. Uma pessoa que veio ajudar a colonizar a nossa cidade. Nós vimos agora há pouco aqui a apresentação de uma banda que tocou nesse coreto aqui da Praça dos Expedicionários, que é também uma das reivindicações do Antenor Sanches, que tinha um pouco o seu, não só o seu reduto eleitoral, ele morava aqui na Zona 4, né? E, portanto, frequentava todo o comércio, era muito conhecido. Daqui um pouquinho nós vamos poder conversar um pouco com os familiares, com os filhos. São seis filhos que ainda estão vivos, né? E que nós vamos poder conversar um pouco com eles sobre essa figura que trabalhou muito também no rádio Maringaense. Tinha programas de utilidade pública, fez programas também na televisão. Em resumo, era um político de outros tempos, uma pessoa que tinha um gabarito e um conhecimento muito grande e daqui um pouquinho, justamente nessa praça aqui, que é o centro, vamos dizer assim, de onde ele trabalhava politicamente, né? Nesse bairro e nessa região aqui, vai ser inaugurado um busto que está exatamente atrás deste gazebo. Neste momento, está sendo lida aqui algumas informações sobre o vereador Antenor Sanches, o cidadão Antenor Sanches, e nós vamos acompanhar um pouco tudo isso, toda essa cerimônia aqui, e depois vamos ouvir as vozes dos protagonistas desta cerimônia. Antenor Sanches nasceu em Campos Novos, em Santa Catarina, em 11 de fevereiro de 1927. Aos 22 anos, chegou em Maringá, onde iniciou suas atividades profissionais como corretor de terras no Maringá Velho e, posteriormente, exerceu o ofício de comerciante. Em 1956, ingressou na Prefeitura Municipal de Maringá no cargo de Inspetor Municipal de Ensino. No ano de 1962, ocupou a função de diretor administrativo do governo João Paulinho, quando oficializou o apelido de Maringá como cidade-cansão. Convidamos o senhor, o grande trovador Aad Assis, para declamar uma trova aqui nesta tarde, nesta homenagem ao pioneiro Antenor Sanches. Trovador Aad Assis, a palavra do senhor. Eu estou me lembrando aqui dos versículos que eu escrevi junto com Antenor Sanches, sentado numa das mesas lá da Nápoles, há mais de 50 anos. Dizia assim, magicamente, suponho, com outra lenda qualquer, Maringá nasceu de um sonho, sonhado pelo chubé. E neste momento vai ser inaugurada a estátua do vereador Antenor Sanches, que foi vereador em Maringá por sete mandatos, faleceu em 2016, e foi autor do epiteto conhecidíssimo no Brasil inteiro, Maringá, cidade-cansão. Hoje, então, o desenhamento da estátua da própria homenagem ao pioneiro Antenor Sanches. Um momento bastante interessante, bastante emocionante, para todas as pessoas que conheceram o vereador Antenor Sanches. Boa tarde, como é que é mesmo o seu nome? É Luiz Marcos. Luiz, muita emoção, né? O seu pai muitas vezes passou aqui por essa praça, e vocês viviam aqui na Zona 4, era um pouco também o reduto eleitoral, era aqui que ele recolhia todas as demandas da sociedade, ouvia as pessoas, levava para o rádio e levava para a Câmara. Conta para a gente como é receber hoje essa homenagem tão importante. Não tem nem palavras, a emoção é muito, viu? Não tem palavras. A estátua ficou muito fiel, né? Não tem, nem mais, muito. Tem palavras. Só que ela disse... Você nasceu em Maringá, né? Maringaense. Nasci de Maringá. E que ano que foi? 1950. Muito bem, né? E, portanto, apenas três anos depois que seu pai chegou, o senhor nasceu aqui na cidade, pioneiro também na nossa grande cidade. Deixa uma mensagem aí, para quem está vendo a gente, sobre o seu pai. Estou sem condição de falar no momento. Emoção é muito... Tá bom. Está ótimo a gente ver nos seus olhos. Emoção para todos nós que conhecemos ele também. Vamos nos aproximar aqui do prefeito Ulisses Maia. Prefeito, é uma emoção muito grande para todo mundo que conheceu o Antenor. Eu, pessoalmente, conheci ele. Eu tinha apenas dez anos quando meu pai, aqui embaixo, aqui na Zona 4, tinha um bar. E ele frequentava e recolhia as demandas de todo mundo. Era ainda o tempo da velha política com a Arena e MDB. Um homem do povo que lutou, inclusive, para a modernização desta praça aqui. E recebe uma homenagem justíssima, né? É muito justa essa homenagem. O Antenor Sancho é uma pessoa que contribuiu muito com a história de Maringá. E é uma pessoa que, não só por isso, mas valorizou muito aqueles que chegaram aqui. Aquelas que chegaram aqui e ajudaram a construir essa cidade. E ele nos mandatos que ele exerceu, nas funções públicas que ele exerceu, sempre ele fazia o bem para as pessoas. Sempre ajudando. Ele até tinha um programa de rádio, de utilidade pública. Preocupava a vida toda em servir ao próximo. E pessoas como assim, que a gente tem que valorizar, enaltecer, até para servir como referência para a geração que está aí. E com essa homenagem, que eu fiquei muito feliz, porque foi sugestão minha, a forma da homenagem, o banco da praça, como ele gostava de ficar. E até o epiteto, né? No jornal que ele está segurando, Cidade Canção. Foi tudo muito bem pensado para construir e resgatar essa história. Aqueles que não conhecem, quando chegarem aqui, vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho daquele que ajudou a fazer a história de Maringá. E contar, melhor dizendo, a história de Maringá. Obrigado, prefeito. Digo para vocês que essa estátua é realmente muito fiel, lembra muito realmente a figura do Antenor Sanches, que era um homem magro, muito alto e que gostava de ser muito, de informar, de ser muito bem informado. Então nós estamos ao vivo, falamos aqui desse momento histórico e penso de muita emoção para você na praça Expedicionário, na praça onde ele vivia praticamente. A praça onde andava de bicicletinha com ele aqui. A emoção é além do que vocês possam imaginar. Eu vi que você derramou lágrimas aqui, né? Ah, é difícil segurar, né amiga? Ainda mais ver ali a escultura dele com tanta perfeição. E a gente só tem a agradecer o prefeito, agradecer a equipe dele, o artista plástico, que foi maravilhoso nessa execução. É, ficou perfeita a obra dele. O Britinho, um também dos pioneiros aqui da cidade de Maringá, que com certeza conheceu muito bem o Antenor. E o Antenor com certeza conheceu muito bem os cometas, né? Ah, com certeza. Que ensaiava aqui nessa região, aqui perto das grevilhas. E nós tivemos quatro salas de ensaio, aqui na Princesa Isabel, aqui em frente de onde estamos, da praça, ali numa sala próxima ao hospital do doutor Salim, que até eu perguntei para ele, será que o nosso barulho está incomodando os pacientes? Ele falou, não. Pelo contrário, assim eles têm mais saúde, com uma boa música dessa perto aí, é capaz de querer levantar da cama, né? E aqui onde era a Guarda Mirim, também que era aqui na praça, também tivemos a sala de ensaio ali. Pois é, né? Essa é a Zona 4, que era o lugar onde o Antenor vivia, tinha amigos, recolhia as demandas da sociedade. Uma lembrança especial que você traz dele? Uma lembrança, quando eu fui radialista, eu entrei na Rádio Jornal e Rádio Cultura em 1959. Começamos a tocar na Rádio em 1957, eu e meu irmão, e o Antenor Sancho já estava fazendo o programa dele, né? E a gente se conheceu há muito, muito, fizemos muitos shows porque ele estava presente, e ele trabalhou na Rádio Difusora, trabalhou uma época na Rádio Cultura, e foi realmente uma pessoa de destaque no pioneirismo dessa cidade de Canção. Ele realmente está recebendo uma homenagem bem merecida, pelo trabalho que ele fez como vereador, como historiador, como compositor. Enfim, o Antenor Sancho foi uma pessoa simples, muito humilde, cativou a população de Maringá em todos os tempos que ele morou aqui. O Antenor Sancho, grande pessoa, maravilhosa, e deixou um legado para nós, fez muita coisa pela cidade e está continuando fazendo, né? Então, deixando o legado. E a gente só tem que agradecer ao Antenor. Reconhecemos, nós, como presidente da Associação dos Pioneiros, dar continuidade ao seu trabalho, e nós vamos nos esforçar muito para dar essa continuidade. E vamos lembrar sempre desse momento tão carinhoso, essa homenagem feita a ele, merecidamente. Só temos que agradecer, em nome da Associação dos Pioneiros, né? E muito obrigado. Obrigado mesmo. Comentava, né, com o meu amigo Reginaldo, agora aqui, da figura gentil que era o seu Antenor, né? A despeito de ser um político, um jornalista, um pioneiro, um organizador de entidades, ele também era uma pessoa muito agradável, muito solícita, pessoa bondosa, né? E o fato dele ter convivido com tanta gente, era muito ligado à igreja católica também, né? Era um frequentador assíduo da catedral, aqui da Zona 4, como você mesmo falou. Então, ele é uma figura mais do que merecedora dessa homenagem, né? E é isso, acho que a gente só tem que render mesmo, né? Um tributo a ele e que as pessoas valorizem, né? Visitem a praça aqui, o bairro, muito em função dessa estátua, desse monumento, né? E até esse coreto aqui também, que foi uma vontade também do vereador Antenor Sanches. Mas, com o professor Reginaldo, vou falar um pouco de política, né? O Antenor, que fez parte da arena, era um homem conservador, mas, ao mesmo tempo, era muito aberto ao diálogo, né? Chegou aqui com apenas 10 anos na cidade, já entrou na política e teve mais de 30 anos de vida política, além de militar no rádio. O que a gente pode também acrescentar dessa figura? O Antenor, pra mim, é o exemplo mais bem acabado de espírito público que eu conheci em Maringá. Não quero fazer hierarquia, mas ele é um exemplo bem acabado, porque ele se dedicou, como funcionário público, como vereador, à causa da cidade, à causa pública. Eu localizei nos meus arquivos, e cheguei a escrever uma crônica sobre isso, numa entrevista que ele concedeu em 1978, pensando já em se aposentar da vereança, que ele se definia como um homem de centro, ou seja, ele estava numa posição estratégica para desempenhar a agenda dele, de servir à comunidade. Então, ele sempre fazia parte da bancada do prefeito, porque ele tinha uma agenda, mas ele dizia o seguinte, que ele também não estava ali para disputar as querelas partidárias. Então, se a oposição criticasse o prefeito, era o direito da oposição criticar o prefeito. Ele estava ali com outros objetivos, então ele se definia como um homem de centro. E eu me lembro também que ele já, como suplente, na legislatura iniciada em 82, ele assumiu entre 86 e 88, quando o vereador Lindolfo Júnior conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. E eu me lembro da emoção sincera do vereador Lindolfo Júnior, um homem jovem na época, da minha geração, ao ser sucedido pelo antenor. Aí você começa a dar valor, quando as novas gerações reconhecem o valor de quem veio antes, e por ter estabelecido um parâmetro muito alto, colocou a régua lá em cima, para as gerações que vinham depois, tanto como homem público, como legislador, como um exemplo de cidadania. Então nós temos realmente uma admiração pelo antenor, como historiadores, como cidadãos de Maringá, e essa homenagem é muito justa, e eu mesmo vou fazer o meu retrato daqui a pouco, ali na estátua, para aguardar. Estou até emocionado em falar dele. Difícil perguntar para você, né? Mas quem foi antenor? Como que você lembra do seu pai? A pessoa mais simples, mais bondosa, mais honesta que eu conheci. Exemplo de vida. Igual eu falei, eu presenteei as pessoas com girassol, por ser uma flor singela, mas que nos dá grandes lições de resiliência, assim como era a vida de nosso pai. Muito obrigada. Então nós encerramos aqui, essa transmissão aqui na Praça dos Expedicionários, com José Carlos Leonel, Ligiane Ciola e Antenor Sánchez, para o Fato Maringá. A CIDADE NO BRASIL